Então vamos começar daquele jeitão né, primeiro Hokage, só que o problema é, o assist dele é Tobirama e Hiruzen E se eu vim aqui pro segundo Hokage, o assist dele é Hashirama e Hiruzen E se eu escolhi o Hiruzen, o assist é o primeiro Hokage e o segundo Hokage Ou seja, vão ser três batalhas iguais Então é por isso que eu resolvi mudar um pouco, eu vou escolher o primeiro Hokage e o Hashirama E meu assist vai ser nada mais, nada menos do que o Madara Só que eu só tenho aqui o Madara com o Edo Tensei né, então vamos ter que escolher aqui esse Madarão mesmo aqui E é isso, a primeira partida é apenas Hashirama e Madara cara É muito ruim jogar apenas com um assist né, e meu Deus do céu mano, olha o rank do maluco Além de ser rank 2 acima do meu ou 3, não sei, ele tá com a internet meio ruim, mas espera que não lague Tá, sem lagar agora, puxa bem, já muda pro Madara Tá, esse Kamui aqui, Madara é muito apelão mano Beleza, vamos Uh, jogou muito agora ele Vamos agora pro Hashirama, que é o foco do vídeo né Peguei aqui no estilo madeira Mano, ele tá sem substituição véi Opa, ele tá sem substituição cara Ele tá sem substituição Beleza, vamos Madara Eu vou tentar, hum Ah, eu queria mudar, eu não consegui mudar mano, mas eu queria mudar véi Beleza, peguei aqui o agarrão do Madara Caraca, o Madara é muito roubado cara Não, tipo, eu esperava que o Madara seria roubado, mas não tanto assim né Ah, esse Kamui aqui me pegou Vamos Beleza, Hashirama Uh, consegui aqui, primeiro round com o Hashirama Madara bem, bem roubadinho aqui o Madara Tá, quebrou minha defesa Errou o Kamui Vai, vamos usar a primeira substituição Eu quero fazer ele gastar mais substituição que eu Será que o Madara salva no alto? Salva Vamos Opa, pegou o agarrão lindo Essa daí ele aprendeu comigo, pode falar Ai, ele joga certinho esses itens né Beleza Vamos Ele tá com apenas uma substituição cara E eu tô sem nenhuma Beleza Vamos Madara Tenta pegar Ah, boa, que combo lindo eu acertei cara Ufa O foco é os Hokage, mas o Madara que tá roubando os holofontes né mano É, é o Madara né, não tem jeito Tá, agora tá ambos sem substituição mano Isso é o que complica Se for analisar a partida e com a mesma vida Então o que que eu vou fazer? Eu vou soltar o Hashirama E vou virar o Hashirama Tá Oh, ele pegou lindo Vamos Sabia que ele ia substituir essa hora Vamos Ai Qualquer vacilo aqui dá o round galera O vacilo aqui dá o round Ai É, eu falei O vacilo aqui daria o round galera O vacilo aqui daria o round E eu gastei muitas substituições Mas tá lá, vamos lá Pro último round Ufa Errou Errou Ele errou Já vou vir pra porrada mano Ah mano Beleza Kakashi Substituiu Substituiu Eu quero pegar a última substituição dele Vamos Vamos Beleza Boa Tô combando bastante Tá Boa Que isso Olha esse personagem Hashirama é muito roubado Ah É Tem esse daí que é manjado Vamos lá Madarão Beleza Vamos Uh Errou Tá Eu não posso ser emocionado galera Substituiu Sabia Vamos Vamos Ah Calma aí Será que eu entreguei o round Ah Acho que eu entreguei o round Não Uuuuh Caraca Difícil hein Caí num cara que é um monte de rank acima de mim Tudo bem que o foco era o Hashirama Mas o Madara lutou muito melhor cara Vencemos a primeira batalha do vídeo de hoje Não Eu tenho que subir de rank cara Eu tenho que subir de rank Palmas e mais palmas e mais palmas cara Eu tenho que subir E foi a primeira vez que eu joguei com o Madara tá No modo online Que isso cara Com dois assiste cara Eu tenho que subir de rank mano Nossa Subi só de um rank cara Ah Isso daí foi uma vergonha jogo Mas beleza Consegui vencer a primeira batalha Ou seja O Hashirama que evoluiu E agora vamos pro segundo Hokage Como teve pouco Hashirama Vamos de novo O Hashirama E o Hiruzen Agora dessa vez Eu vou escolher o trio de Hokages mesmo E agora espero eu encontrar uma batalha tranquila né Mais um cara que é muito rank acima do meu Minatinho que é flodável Meu Deus do céu galera Vai ser difícil essa luta cara Vai ser difícil Mas vamos lá Vai Tá internet não tá lagando pelo menos Já solta aqui o Hiruzen É Ele floda Ele floda Ele floda Ele floda com 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 o Minatinho Tá Esse cara deve ter ganhado rank galera Só flodando com o Minato Então no quesito porrada Ele não vai ser muito bom mano Boa Ai Salvou ele Vamos Ah boa Acertou o Rasenga Beleza Tô sem substituição mano Mano Ele também tá sem agora Vamos aqui Hashirama Vamos tentar finalizar com o Hashirama Então vamos Tobirama Pelo menos você Ah Esse pau entreguei o Hald Vamos Acho que não hein Vamos Oh O Tobirama me salvou Caraca Achei que eu ia ter entregado o Hald Volta pro Tobirama né Que é o Hokage da vez Vamos Jutsu clone Pegou ele no Jutsu clone aqui Tô batendo nos dois Troquei aqui certinho Vamos Tá Vai substituir Beleza Substituiu Vamos Tá Caraca Esse Hald Eu tô bem Mano Ele tá sem substituição Eu vou ruxar mano Peguei Ah Se eu pego Vamos Tá Eu tenho que ganhar com o Tobirama Cara Boa Foi Ah Eu tava usando o Tobirama né Tudo bem Foi Foi Caraca Mais um cara ranking acima de eu Ah Isso aí Palmas e mais palmas mano Curti esse cara Humilde mano Vou mandar umas palminhas pra ele também Cara Que isso mano Consegui ganhar aqui outra partida tranquila Até então Tranquila não mano Foi difícil Essa eu try hard day cara Essa eu try hard day bem E vamos ver se eu subir de rank Gerenal Genin Caraca Eu não viro nunca Shunin Que tristeza Como eu ganhei O Hokage evoluiu E agora é o Hiruzen Só que pra não ficar muito igual Eu vou mudar o time Eu vou escolher aqui o Jiraya E como eu já vou jogar com a Tsunade Que ela é a quinta Hokage Vamos ir com o Orochimaru Também um dos sanins na área Então eu tô com o sensei deles E os dois alunos Bora pra mais uma batalha online Lembrando que todas eu jogo ranqueada né Só fé em marcha Nossa Um cara com narutinho Sasuke com combi finito E minato Esse Naruto é muito chato Porque ele manda um monte de clone Tá ligado Mas vamos lá Eu vou tentar aqui já soltando aqui O Jiraya né E beleza Eu não soltei o Orochimaru rapaziada Ah mano Esse cara vai fazer isso Já até sei como ele deve ter ganhado o rank Ah eu falei que o narutinho se joga um monte Aí ele mudou certo É você sabia Esse cara aqui Ele é spammer mano Vamos Vamos Ó Ele é bem spammer galera Beleza Sabia que ia quebrar aqui a defesa dele Tá Não tem problema Nossa Ele é bem spammer mano Vamos Ele vai substituir Ele tá sem substituição mano Ele tá sem substituição Agora é hora Ah mano Esse Sasuke mano Eu também tô sem substituição O que é isso? A minha vida Ah é que eu tomei um monte de ninjutsu né mano Vamos Beleza Vamos Vamos Boa Que isso Jiraya Nossa Eu foquei demais cara Nossa Mas tirou nada de vida mano Opa Toma cuidado Eu sei que esse cara Ele é bem spammer mano Vamos Beleza Ele usou o counter certinho Ah Que isso Olha esse cara mano Ele spamou esse jutsu a partida inteira Véi Vamos lá então Mesmo jogando muito Agora ele vai ficar spamando com o minatinho Eu não duvido Beleza Tá Eu jurava que ele ia spamar Porque eu já até usei ninjutsu Porque ele é bem Beleza Nossa Pegou os dois mano Vamos Ah Como assim mano O Rasenga dominado é muito rápido Véi Vamos Beleza Boa Beleza Ah Pegou Na porrada vocês viram Ele é bem ruim galera Só que ele é bem spammer mano Que isso mano Olha esse Rasenga Ele só solta ninjutsu Ele ganhou o rank com ninjutsu galera Ser Foi como ele Olha isso Que isso É muito zoado Essas pessoas que jogam de minato Véi Que isso Até caindo Nossa Esse Rasenga do Jirai é uma merda mano Beleza Peguei Muito lento Rasenga do Jirai Beleza Olha isso Ele fez alcaçar duas substituições Só com esse Rasenga invoador mano Vamos Ah mano Eu apertando substituições Ah Que isso Não Esse cara é totalmente ridículo Esse cara é ridículo galera Mano Ah mano É ridículo o cara que joga assim galera Esse daí é o Naruto Storm Connections mano É os cara no modo online Pegando o minato Tá ligado E só usando o Rasenga Ou pegando alguém que só tem Shidori Só usando o Shidori Esse cara com certeza ganhou o rank Só fazendo isso Cara Na porrada vocês viram que ele é ruim mano Ele com certeza pegou o rank Só fazendo isso Eu vou desafiar ele pra uma revanche mano Eu vou desafiar ele pra uma revanche mano Olha ele aceitou Nossa agora eu vou jogar aquele louco Nossa mas eu vou jogar aquele louco Nossa mas vocês vão ver o tryhardano Vamos Beleza Com o Naruto ele joga até bem na Beleza Ele é bem Ah Era óbvio que ele ia soltar esse Rasenga aí Vamos Ah que isso Eu tô apertando substituição galera É muito quebrado isso mano Vamos lá Agora vai flotar com o Sasuke aqui Beleza Vamos 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 Tá Agora eu vou tentar aqui encaixar um combo galera Pessoal eu vou parar mano Amanhã velho Já substituiu Vamos Vamos Eu falei na porrada dá pra ir Só não pode cair na brincadeira dele Já voltei aqui com Com o foco do vídeo Vamos Vamos lá Beleza Olha ele vai ficar spamando Beleza não deu tempo Boa que o outro atimado é bem rápido galera Vamos Vai Batendo nos dois já tá sem substituição Cara Nossa já tá sem substituição Calma aí Vamos Vamos Vai Vamos Beleza Vamos lá Hiruzen Vamos girar Peguei Uh Vamos Vai que eu tô tardando muito mano Beleza Quer vai Usa o domínio divino aí Usa o domínio divino aí Vem flotar aí Vem flotar aí Ah Vamos pra mais uma evolução cara Não Mano Não gosto de perder aquele estilo galera Não gosto de perder aquele estilo mano Perder aquele estilo lá mano Me deixa meio furioso Cara Cara só spamando Só spamando Ah Eu não vou pra revanche não Com todo respeito mano Mais um Hokage evoluiu Estamos no nosso querido Minatinho Minatinho eu vou de Kakashi É óbvio E Obito Perfeito Nosso timezinho com o cara Naruto de game E o O Shino Caraca Tá um time bem esquisito Cara eu já vou soltar aqui o Obito né Porque ele solta a bola de fogo E a bola de fogo é bem boa né E já vamos pra Nossa Mas é o Naruto também é porrada mano Eu não posso esquecer que o Naruto também é bem porrada Beleza Vamos lá Tomar cuidado com esse Naruto Que esse Naruto é bem porrada galera Vamos Beleza Ai Vamos lá Solta a bola de fogo Ah que isso Tomei né É eu tomei Foi muito rápido Vamos Nossa O carinha joga bem mano Beleza Ele joga certinho mano Olha Olha esse assist Esse assist dele é mó bom mano O cara joga bem mano Beleza Vamos lá O Obito um pouquinho Tá Beleza Vamos Uh Assim que eu acertar esse story Beleza Ele vai substituir Se não vai vai perder Perdeu 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 o round Ufa Ele joga certinho mano Ah mano Ah que isso galera Logo com o Minatinho mano A gente caiu contra o mesmo cara Contra o mesmo cara Meu Deus do céu Fazer a mesma coisa Pula pro lado e solta aqui ó Nossa ele errou o bola de fogo Nossa Tá agora ele veio com tudo mano Beleza Tomou o Rasengan Tá Comecei muito mal mano É porque Esse Naruto galera Ele é muito porrada né mano Tomei Ah que isso Tomei Nossa Comecei muito mal galera Tá Mas dá pra virar Dá pra virar Ó o Barion mano Tá Esse é lindo galera Esse é lindo Nossa Olha a minha vida cara Não é exagero Beleza Vamos Beleza Peguei aqui no Rasengan Opa Vamos lá Que agora tá na hora De igualar esse round mano Ah mano O longo alcance do Naruto É muito maior velho Perdi esse round Esse daqui eu emocionei Joguei mal mano Vai Joguei mal Ah Achei que eu ia em cima mano Beleza Tá Vamos Tá Ele vai ficar spamando junto Se eu cipar Vai Beleza Sabia que ele ia substituir Nessa hora Consegui aqui Vamos Boa Uh Eu usei sem querer isso Agora ele tomou certo Tá Eu usei sem querer Beleza Vamos Tomou o Rasengan Não finalizei Vamos Mano É só um golpe Cara Mano É só um golpe Se eu entregar o round agora Vai ficar muito triste Que isso Ah Que isso Que isso Eu entreguei o round mano Ah Zoado Que isso Olha Olha esse cara mano Tá Pelo menos eu não vou ser finalizado Mas até agora Minha substituição não voltou Resolveu não voltar Beleza Ganhei o round Ufa Tá Foi em choque Mas foi Vamos Nossa Vamos Ele substituiu Beleza Vamos Beleza Tomou o Shidori Beleza Quebrou aqui a defesa Vamos Vai Minato Tá Minha substituição não volta Então eu vou tomar aqui agora Beleza Voltou Ah Chapim fazer esse Jutsu aqui Beleza Boa Salva nós Obito Vamos 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 Vai Beleza Vamos O Naruto Salvou ele Que isso Tá Eu só não posso emocionar Que nem na outra Vamos Vamos Salva nós aí Tomou o Rasengan Ufa Caraca Concentrei Mas foi galera Ufa Que isso Minato Palmas Falmas e mais palmas Nice partida Galera Nice partida Foi difícil Foi difícil Espero que eu suba de rank Vamos ver Quero chegar logo a Chunin Eu não chego nunca a Chunin Galera Não chego nunca Mais um Hokage E agora a Tsunade Com a Tsunade eu vou fazer um time da Guerra Ninja Galera Que no caso vai ter o Gara Que é Kazekage E o Haikage A Eu acho que é os dois mais próximos da Tsunade Bom Fechei esse time Ó O cara tá com o mesmo rank que eu E na mesma sequência de vitória Só que o time dele é bem melhor que o meu Essa vai ser uma partida interessante Cara Eu vou já aqui já começar soltando o Gara E beleza Pra não deixar Ah Sabia que ele vai fazer isso Com certeza Substituiu Eu já tenho que ficar ligeiro com Com o Shidori Tá Será que ele tá deixando ele? Mano Eu não entendi Mano Porque ele apoiou só assim Tá ligado? Vamos ver se ele volta Eu não quero ganhar assim não Vamos ver se ele volta Ó Ele não volta galera Será que o controle Deu alguma fita? Aí Voltou Ué Ele apertou o botão pra se defender Ah galera Eu acho que Que é a estratégia dele mano Deixa eu ver se é a estratégia dele Não Eu não entendo o que esse cara quer fazer não galera No punchline Ah Luta aí cara Eu acho que é Ó Agora ele Agora ele Ah Resolveu lutar mano Ah Resolveu lutar Resolveu lutar Resolveu lutar Agora sim mano Agora sim vai dar graça Vamos Ele deve tá fazendo Ele deve tá fazendo desafio também mano Certeza que esse cara tá fazendo desafio Vamos Vamos Beleza No alto você não tem o Shidori né cara Boa Vamos cara Tomou Tsunami de areia? Não tomou não Beleza Cara Eu não quis entender o que esse cara quis fazer não mano Mas beleza Vamos Tsunami de areia salva nós aí pelo amor de Deus Boa Tsunami Tá É ele resolveu jogar Não entendi Mas eu vou considerar uma vitória Porque ele quase me derrotou um round Ele demorou Mas recebeu jogar Recebeu jogar Meu Deus Que que eu tô falando cara Mas ele decidiu jogar né Que isso E virei Chunin Uh Finalmente cara Que felicidade velho Vencemos mais uma batalha E o Hokage evoluiu E dessa vez eu vou com o Kakashi Como eu não tenho o Kakashi Hokage Eu vou com o Kakashi sem máscara E eu vou tirar o Kamui Mesmo sendo muito roubado Tá ligado Eu vou aqui usar o Raikin de velocidade Porque esse Kakashi tá sem o Sharingan né Então vamos assim Desse jeito aqui O assiste do Kakashi Vai ser o Naruto Teleste Que é na fase dele O Hokage E também o Sasuke Teleste Pra seguir a linha do filme Teleste né Desse jeitão aqui É um time nada pelão assim Tá ligado Mas vamos lá Minha primeira batalha como Chunin E se eu perder Esse cara evolui de rank mano E olha o time dele Não vou reclamar Porque meu time tá realmente bom Tá um time muito bom Então vai ser só jogar bem Tá ligado Vai ser só jogar Cara Eu já vou começar soltando aqui O Naruto tá Eu soltei errado Mas beleza Ah Então ele gosta de Ele gosta de flodar aqui então Vamos É Ele gosta de flodar mano Beleza É Ele deve tá ganhando Rank flodando galera Certeza que ele tá ganhando Rank flodando Ele deve tá ganhando Rank flodando mano Eu vou ter que tomar muito cuidado Perdeu a substituição Já era galera Trocou de lugar Vamos Naruto Vamos Beleza Vamos um pouquinho aqui com o Sasuke É Ele ganha rank flodando galera Com certeza Vamos Nossa E esse Cara É muito ruim esse bagulho Ah Ele é spammer mano Ele é spammer Já Já até sei como joga Contra esse cara Eu vou tentar na real Ele joga flodando mano Cara Esse Naruto só tem spammer Tá difícil achar uma partida assim De Naruto Connections Que você não encontra um spammer Mas vamos lá então Pegar o Kakashi Solta aqui o Naruto Vamos lá Mas é Ele é bem Ele é bem spammer mano Boa Ah Vamos Naruto Salva nós Beleza Vamos Tá Eu tenho que ser mais rápido que ele Quando ele pensar Quando ele pensar em substituir Eu já tenho que estar usando o ataque galera Beleza Vamos Ele acertou Mas eu já voltei Tá Eu Vamos Vamos Tá Ele pegou eu uma Vamos Beleza Boa Vamos Vamos Salva nós Boa Mano Azar que eu tava caído mano Vamos Kakashi Vamos Ufa Ganhei o round O que? O que? O que? Como eu perdi? Ah não Revanche 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 com certeza Eu caí de rank e ele subiu provavelmente Revanche Revanche com certeza Tá Ele é bem spammerzinho né Então Tem que tomar aquele cuidado com quem é spammer Beleza Boa Sabia que ele ia usar o counter agora Vamos Vamos Beleza Tá Beleza Kawaki salvou Mas eu já voltei Beleza Galera Que combo Mano Boa Beleza Primeiro round é meu Vamos Vamos Primeiro round foi meu Vamos Beleza Acertei ele em dois Injutsu Beleza Ah Vamos Vamos Naruto Beleza Eu tô aprendendo a jogar contra esse cara Mano Boa Tomou Kamui Vamos Ai Beleza Tá Tem que tomar cuidado com a minha substituição Tá O alcance do Naruto é melhor que o meu Tem que tomar cuidado com isso Beleza Vamos Beleza Sasuke Vamos Tá Volta a substituição Beleza Tomou Tá Ele vai flotar Eu vou flotar um pouquinho também Mano Beleza Ele tá tomando Vamos Boa Ufa Finalizei Ufa Mano Conta o cara que é spammer Dá pra ganhar Tá ligado É só você extrairardar Você jogar prestando muita atenção Agora Podemos sentir a dor no coração Ah Que fofo Mano Dá pra ganhar Tá ligado Mas é uns caras que Você tem que prestar muita atenção Pra ganhar Mano Você ganha prestando muita atenção Você vacilou contra o spammer Ele vai spamar até quando der Mas assim Você perdeu uma vez pro cara Mano Que é spammer Você aprende a jogar contra ele Tá ligado E Boa Palmas e mais palmas Vamos ver se eu volto a ser chunim No caso Aí voltei a ser chunim Boa Agora chegou a minha hora de apelar Se bem que todos os times de hoje Foi bom Mas o meu Naruto vai ser o Barion É óbvio Porque tem o Naruto aqui O Hokage Tudo bem Mas mano Esse Naruto também é Hokage Eu vou com o Barion Dá esse desconto aí pra mim Galera Naruto Barion Com o Sasuke de assist É óbvio E Boruto Mano Boruto é bom Aí o Boruto Vamos de Boruto Borutinho neles então Ó Tô jogando contra o cara Que tem quase o mesmo time que eu Quase o mesmo time E se ele ganhar Ele passa de rank Ele é um rank abaixo do meu Ele já é general genin Então vai ser uma batalha bem de igual pra igual Mano Tá eu já vi quem eu sou Vamos lá Beleza Vamos Já quebrei aqui a defesa dele Vamos lá Sasuke Beleza Vamos Ele não tá substituindo Por algum motivo Vamos Ai Não pode Beleza Não pode afobar mano Boa Não posso afobar mano Boa Ele tenta ser spammer de jutsu Mano Substituindo a hora É Ele é spammer de jutsu Mano Ele é spammer de jutsu Mas como eu falei galera Se joga alguma vez contra spammer de jutsu Mano Vocês meio que pegam o esquema Mano Troquei de lugar com ele Vamos Borutinho Beleza Vamos Tá eu ia usar o combo infinito do Boruto Mas como eu tô sem Sem chakra Eu não usei não Vamos combinho do Naruto aqui Hokage Aê Lindo Finalizei lindo Naruto Hokage Boa Vamos lá Boruto Ah Eu jurava que acertava mano É Foi o que eu falei galera Ele é bem spammer Tanto que eu tava caindo Ele já tentou acertar outro jutsu mano Vamos Ele deve tá ganhando rank Nossa Esse Naruto cara Não galera O Naruto banhão é apelação pura mano Olha isso Mano Eu vou ficar batendo mano O que ele tá tentando fazer Eu não sei Vamos lá Boruto Salva nós Vamos Sasuke Ah Tomei Beleza Eu poderia substituir? Poderia Mas eu não quis gastar a substituição Boa Opa Sabia? Vamos Boruto Derruba ele Vai Boa Tá Ele vai ficar flotando esse Rasengan colossal? Vamos Boa Sasuke Muito obrigado por ter puxado ele pra mim Vamos Boruto Beleza Cara eu vou tentar terminar ele com o ultimate galera Por isso que eu tô dando essa segurada Já dava pra eu ter ganhado mano Vamos lá que eu vou tentar ganhar ele Eu vou tentar ganhar com ele do ultimate mano Ah não deu Não deu Ah mas eu ganhei Mano esse Naruto tem muito apelão mano Não tem o que fazer tá ligado? É um Naruto muito poderoso É isso aí mesmo Naruto Mano eu amo Naruto Cara não tem como você odiar esse personagem Que personagem bom mano Cara mano mas esse Naruto Eu tô bobo Não tenho nem reação Eu joguei tranquilo Tentando acertar o ultimate jutsu Mas esse Naruto é literalmente muito roubado cara Muito roubado mano Se você sabe jogar com um personagem ruim E eu vivo fazer o desafio aqui no canal Com o Naruto você vai saber É óbvio Que é isso Bom rapaziada Mas esse foi o vídeo de hoje Jogamos com todos os Hokages Se gostaram de mais vídeos como esse Deixa o like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo na tela E comenta o próximo personagem Pra eu tá fazendo um evoluindo A cada vitória Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau